Olá pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. Pessoal, tudo que a gente fizer aqui hoje, que seja para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá pessoal? Olha, eu vou mostrar para vocês hoje, vou mostrar as coisas que a gente já fez aqui no canal. Tem umas aqui que eu não fiz, como as frutinhas, né? Como a uva, a banana, essas eu não fiz, porque eu acho que é muito... vocês sabem fazer, até melhor do que eu, tá? Eu vou falar como eu fiz para vocês e vocês vão fazer. Porque vocês já viram eu fazer a maçã, já viram eu fazer a romã. Então, é tudo a mesma coisa. Só muda as tintas. Aí você pega uma fruta original, né? Como assim? Como eu faço? Pega uma fruta de verdade e mostra, né? Fica olhando nela e vendo o que você vai fazer com ela. Do mesmo jeito, copia, né? Então, pessoal, olha aqui, ó. Eu vou... Mas antes eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal. Dê uns likes aí para me ajudar, tá pessoal? Fica comigo aí, me ajudem, tá? Eu sou muito fiel. Eu sei que eu sou. Às vezes eu demoro um pouquinho para ir no trabalhinho de vocês, mas eu compareço, tá? E antes de mais nada, pessoal, antes de começar a fazer esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que fosse no canal da Vivi Laia, tá? A Vivi Laia, ela... Ela tá precisando da nossa ajuda, pessoal. Todo mundo aqui conhece a Vivi. Ela é um... Ela faz artesanato também, tá? Ela tem uma criança que tá precisando fazer exames, fazer um tratamento. Então, vamos ajudar ela, tá, pessoal? Eu não tenho como ajudar financeiramente falando, porque eu já tenho... Já também já preciso de ajuda, né? Mas... Eu tô ajudando ela, vendo os vídeos dela, tá? Até o fim, assistindo toda... Tudo que eu posso fazer por ela, eu tô fazendo. Então, eu tô pedindo a vocês que ajudem também, tá bom, pessoal? Então, vamos lá ver. Olha aqui o que eu vou mostrar para vocês hoje, olha. Mostra aqui tudo. Já tá pronta a minha fruteira, tá? Eu vou tirar todas as frutas para mostrar para vocês, tá? Vou tirar uma por uma e mostrar, tá? Para vocês verem como ficou. E aí a gente se encerra. Eu ia fazer mais, pessoal. Eu ia fazer mais... Mais frutas, né? Ia fazer manga, laranja, limão. Mas acontece que não... Eu arrumei uns outros trabalhinhos, umas lembrancinhas para fazer, tá? E aí ficou improvável. Ficou impossível de fazer as frutas todas aí que eu queria. E também não iria caber aqui na fruteira, tá? Porque fruteira é pequena, tá? Então, agora eu tô fazendo lembrancinhas. Por uns tempos agora eu vou ficar fazendo lembrancinha aí para vocês, tá? E agora eu vou mostrar como ficou o meu trabalho, tá? Olha aqui, ó. Essa aqui é a maçã, ó. Essa é a maçã, tá, pessoal? Ficou assim, tá? Ela é feita toda no isopor, tá? Bolinha de isopor 80, tá? Só lixei a bolinha, encapei com biscuit e depois pintei tudo com tinta a óleo, tá, pessoal? Depois, por último, invernizei. Olha como ela fica. Olha que bonita que fica, né? Fica bem legal. Essa aqui é a romã, vocês já estão cansados de ver a romã, né? Eu fiz algumas romãs, ó. Fiz três romãs, quatro, três. Maçã, eu fiz três, ó. Três maçãs, três romãs. Olha aí como ficou, pessoal. Olha. Né? Agora eu vou mostrar as ameixas. Olha as ameixas, pessoal. Ó. Vocês já viram aí? Eu já ensinei aí no canal, tá, pessoal? Então, quem quiser fazer, busca aí no canal que tem um vídeo aí. Tem um vídeo dessa, tem dessa, tem dessa, tá? E as outras, as demais, eu não tô ensinando porque... Acho que tem gente aí. Porque é facinho e vocês sabem fazer, tá? Então, fiz essas assim, tá? Aí, ó. Aqui a banana, pessoal. Olha. A banana. Eu não ensinei fazer a banana porque a banana é fácil. Eu vou explicar pra vocês como faz aí. Tudo é fácil, tá, pessoal? O segredo aqui é a pintura, tá? O segredo aqui é a pintura, beleza? Olha como ficou. Né? Ó. Tá? Aqui é a goiaba. A goiaba ainda tá meio verdinha, tá? Ela tá começando a madurar, né? A goiaba. Aqui ficou faltando uma aqui pra terminar, ó. Eu modelei ela e tudo, aí deixei aqui pra pintar, né? Mas como não deu tempo, então pra você ver como ela fica depois de pintada. Só falta pintar. Eu vou pintar pra completar aqui, tá? Olha como ficou, pessoal. Ó. Aqui é só tirar o palito depois, tá? Eu não vou tirar porque eu vou pintar ainda. Ó. Tá. E aí, eu vou... Essa frutinha aqui, pessoal, eu tentei fazer um cacho de uva. Mas saiu uma outra fruta que eu não sei o nome, tá? Aí saiu uma fruta estranha aqui que eu não sei qual é o nome. Aí agora eu fiz o cacho de uva, ó. Esse aqui é uva, tá? Olha aí. O cachinho de uva. Olha. Você aperta a uva, ó. Ela tá molinha, ó. Né? Ela é feita com massa, aquela massa flexível, tá, pessoal? Feito com massa flexível. Aquela lá é ótima pra fazer. Olha a folha, olha. Você pode dobrar a folha, ó. É massa flexível, tá? Então esse aí é um cachinho de uva. Olha que bonitinho. Né? Ó. Hum. E a fruteira, pessoal, que eu falei pra vocês que eu ia ensinar. Olha como ficou a fruteira, olha. Isso aqui, isso daqui eu não sei nem o nome disso. Eu sei que isso aqui era de uma lâmpada, tá? É um... Ah, eu não lembro o nome agora. Um lustre, tá? Isso aqui era um lustre, né? Eu tenho mais uns dois ali que a moça trouxe pra mim. Aí eu aproveitei e fazer essa fruteira aqui. Aí eu peguei aquele... Olha. Peguei um... potinho de sobremesa de vidro, né? Ó. Ele era azul esse potinho. Isso aqui era branco. Aí eu passei prime, né? passei o prime. Limpei. Primeiro higienizei bem. Depois passei uma de mão de prime. Depois passei uma de mão de tinta PVA branca. E depois passei a tinta xadrez preta misturado na cola. Tá? Botei algumas gotas assim que depende da... Porque eu gosto que ela fica bem preta. Não mostra eu não. Mostra aqui. Eu gosto que ela fica bem preta, né? Então aí eu coloquei algumas gotas no meio da cola. Cola branca, tá, pessoal? Essa cola aqui, ó. Essa cola rótula azul aqui. Não coloca água nem nada. Daí você passa, espera secar. Depois você enverniza e ela fica desse jeito assim. Tá? Agora nós vamos arrumar de novo as frutas aqui dentro, né? Vamos fazer assim. Vamos arrumar aqui de novo. De uma maneira que fique legal. Botei o caio de uva aqui. Colocar essas outras aqui, ó. Ah, deixa eu colocar esse caixo de uva aqui. Isso aqui é uma frutinha que eu não lembro o nome não, tá, pessoal? Isso aqui eu que inventei, tá? Ela parece... É uma fruta que eu já vi essa fruta, mas eu não sei o nome. Olha, pessoal, como ficou. Eu prometi pra vocês que eu mostraria a fruteira com todas as frutas feitas no canal, né? Eu fiz poucas, porque tem muitas frutas. Se eu for fazer tudo, tem que ter uma gamela pra encher, né, pessoal? Mas eu não quis fazer muito não, porque eu vi que parece que vocês não gostaram muito. Deu pouco like, deu pouca visualização, né? Então, eu resolvi parar por aqui, né? Acho que já tá bom desse jeito, né? Ficou... Acho que ficou bem bacana, ó. Acho que ficou bem legal, né? Mostra bem mostrado, ó. Então, eu acho que, assim, o vídeo das frutas de biscuit, não teve muito a visualização, pessoal, não aceitaram bastante, vocês não gostaram muito. Não vocês, né? Outras pessoas, né? Não deram likes, muita gente vem, assiste, não dá like, né? Então, eu fiquei... Não fiquei com muita vontade de fazer mais, tá, pessoal? Aí, agora, como eu tenho as lembrancinhas da igreja pra fazer, então eu vou fazer lembrancinhas agora, tá? Então, lembrancinha e planta. Eu tenho umas plantas ali que eu vou ter que fazer, eu recebi um... Recebi uma rosa do deserto do meu vizinho, que ele quer que eu arrume ela pra ele. Faz sete anos que ela tá no mesmo vaso. Você precisa ver que judiação que tá. Então, eu vou ter que tirar de lá, passar pra outro vaso, né? Aí, eu vou fazer um vídeo pra vocês, mostrando desde o início até o fim, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal, olha. Por hoje é só isso. Eu não vou fazer nada pra mostrar pra vocês, porque eu não me senti motivada, tá? Porque teve pouca visualização, então acho que aqui tá bom. Achei bonito, achei que ficou bem bacana. Você coloca na mesa assim, fica bem lindo, tá? Olha aí. Ó. Então, por hoje é só, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da minha fruteira. Espero que esse vídeo vocês deixem likes pra mim. Que vocês deixem bastante comentário. Porque eu agradeço, pessoal, a todos vocês, meus inscritos que estão assistindo aí. Porque vocês vieram, né? A maioria. Mas, assim, pessoas que não são inscritas, assim, não gostaram muito, não vieram, né? Então, eu agradeço a todos vocês pelo carinho que vocês têm me dado, pela paciência de me ouvir, entendeu? E que vocês tenham muita saúde, muita paz, tá? E muito obrigada por tudo, tá, pessoal? Pessoal, eu vou deixar aqui um abraço bem forte pra todos vocês aqui. Não vou falar nome, porque senão eu vou ofender outras. Umas, eu vou agradar umas e vou ofender outras. Mas a todas vocês, tá, pessoal? E não deixam de ir lá no vídeo da Vivi Laia, tá, pessoal? Eu não sei o link, mas você já conhece ela. Vai, pessoal. Você que já assiste o vídeo dela, assiste tudo. Assiste os comerciais, tá? E deixe o comentário. E põe pra rodar pra ela. Ela tá quase te batendo lá, as quatro mil horas. Vamos ajudar ela a chegar lá, tá, pessoal? Ela é uma menina maravilhosa. É uma menina que me ajudou muito quando eu comecei. Me ensinou muita coisa. Então, eu devo muito a ela. Então, peço a vocês, em nome de Jesus, vamos ajudar ela. Tá bom? Então, ó, um beijo pra vocês. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.